A Rada do Ônibus Roda, 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 Roda O ônibus roda, roda Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Passagem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Passagem, sobe, desce pela cidade O neném faz ue, 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 ue O neném faz ue, 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 pela cidade A mamãe faz ue, 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 ue Pela cidade A cozinha faz tombina Bibi, 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 a cozinha faz bibi, bibi, pela cidade, pela cidade, pela cidade.